E ô, Mr. Amas, aquele irmão, o nome dele qual é? Tihantera Ah, Tihantera Meu irmão querido, parabéns para você Parabéns para você Meu irmão querido, parabéns para você Parabéns para você Meu irmão querido, parabéns para você Meu irmão querido parabéns para você Parabéns para você Meu irmão querido parabéns para você Parabéns para você Meu irmão querido parabéns para você Parabéns para você Meu irmão querido parabéns para você Parabéns para você Meu irmão querido parabéns para você What's the game music?